E esse não esquece mais Pensei em mil maneiras De como essa canção eu começar No fim já comecei Então vem cá dançar Mesmo assim deixa eu Pensar um pouco mais Do que eu vou te dizer Tá muito importante, alma aconchegante Paparapapá, que nunca tem fim Sempre quer que eu cante, a todo instante E não para, não precisa não dar pra mim A vida é uma loucura Às vezes não é justa Mas por favor não muda, não muda nunca A vida é uma loucura Às vezes não é justa Mas por favor não muda E vê se não me esquece mais Tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vê se não me esquece mais Tô cantando só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza eu não sei fazer Eu sei que um dia você não vai mais lembrar da gente Mas quero que saiba que eu fico contente Por teu sorriso deixa meu coração quente E quem viu você cantando é meu maior presente Você é a luz pra tudo Eu sei que lá no fundo Você não vai me esquecer jamais Para por um segundo Vem, canta junto O encanto mudou E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais Tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais Tô cantando só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza eu não sei fazer E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais Tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais E vê se não me esquece mais